Ezequiel, meu filho amado, diz o que vê, eu vejo o sequidão, ossos pelo chão. Será que tu tem fé, para profetizar, será que você crê, que um exército do vale, eu posso formar. Estende a sua mão, pra onde eu te ordenar, abre a sua boca e profetiza, filho. Abre a sua boca e profetiza, filho. Propetizo vida, em meio a esse vale, sobre tua palavra, tudo irás fazer. Propetizo vida, em meio a esse vale, sobre tua palavra, tudo irás fazer. Então ele me disse, profetiza sobre esses anos, e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim que no soberano Deus a esses ossos farei, o Espírito entra em vocês e terão vida, vida. Ezequiel, meu filho amado, diz o que vê, eu vejo o sequidão, ossos pelo chão. Será que tu tem fé, para profetizar, será que você crê, que um exército do vale, eu posso formar. Estenda a sua mão, pra onde eu te ordenar, abre a sua boca e profetiza, filho. Abre a sua boca e profetiza, filho. Propetizo vida, em meio a esse vale. Propetizo vida, em meio a esse vale. Sobre tua palavra, tudo irás fazer. Sopro, eu declaro, vida abundante, sobre essa nação. Teu Espírito, sobre toda carne, avivamento, eu declaro. Propetizo vida, em meio a esse vale. Propetizo vida, em meio a esse vale. Sobre tua palavra, tudo irás fazer. Em meio a esse vale. Em meio a esse vale. Sobre tua palavra, tudo irás fazer. Tivo, profetizo vida, em meio a esse vale. E esse vale. Tivo, profetizo vida, em meio a esse vale. Ah, 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 ah. Amém